Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Feibaldon. Eu tava olhando esse condomínio aqui agora com mais calma, com mais tranquilidade, mano, esse condomínio ele não tem nada de condomínio, ele é mais um cortiço, né, mano. Tem até uma bica de água, mano, o bagulho, o cortiço aqui é a vila do Chaves, mano, isso aqui não tem nada de condomínio, é isso, aqui ó. Tem até as bandeirinhas e tudo, pô, tá de sacanagem os desenvolvedores traduzirem errado isso aqui, os caras traduzirem errado. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, vambora. Eu parei aqui nessa parte, só que apareceu uma missão aqui pra mim logo que eu terminei o episódio, caramba, eu tô com mil moedas já. É, ai, sei que você... Ah, tá, aumentou tanto o rendimento com o imposto por causa dos novos fabulinhos, né. É verdade, é verdade. Então, eu queria que vocês dessem uma acelerada nessas construções aqui, ó. Tem espaço pra chegar mais plebeu? Tem mais dois ainda. Melhoriza pra mim essas construções aqui, por gentileza. Que chegou uma missão aqui. Eu até... Separei aqui pra nós, ó. Altesna, encontrei este feijão mágico durante as minhas viagens e logo pensei em você. Não posso dizer exatamente o que ele faz, mas ouvi falar que é extraordinário. Aí eu posso comprar o feijão. É... Começará a colocação do pé de feijão gigante. Eu posso comprar um pouco de comida. Por 30 moedas eu compro 450 vegetal. Caramba! Negócio da China, hein. Mas aí eu vou seguir a história do João, né. Vou comprar os feijões mágicos. Vou trocar a vaca da família pelos feijões mágicos. E como é que ele vai crescer? Ele vai crescer diretão? Mano, se ele for crescer diretão, acho que vai ficar legal aqui, ó. Sabe por quê? Por causa daquele esquema que eu vou fazer depois. E aí eu colocaria o poço só um pouquinho deslocado. Deixa eu colocar ele aqui ou aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui. Ah, ele cresce mesmo, ó. Feijão mágico? Ou alimentar seu povo? Acho que você fez a escolha certa. Escolhi o feijão mágico. Fiz igual o João, mano. Esse encontro pode ser interagido com um herói. Vai lá, herói. Vamos ver. Vamos ver qual é que é essa pegada aqui. Agora até eu tô curioso. Já estão entregando aqui o material. Preciso voltar a fazer tábuas. Porque senão eu não consigo terminar as casas. Eu consigo acomodar 24 plebeus. E eu preciso comprar mais um terreno, né? No caso, eu vou comprar esse aqui, ó. Esse aqui. Pra eu terminar meu plano maligno. Hum, 400 moedas. Aí, machucou. Ok, aí terminou a missão ali. Recebi 10 de recompensa. A nobreza, basicamente, ela é pra isso, né? É pra, às vezes, pagar algum tipo de missão, né? E aí? Interação desabilitada. Cada dia ele cresce mais. Se aproximar do céu, talvez um dia você possa encontrar. Eita, pomba. Ah, tá aqui, ó. Esse encontro só pode ser interagido com o seu herói quando ele estiver completamente crescido. 218 dias. Tá bom. A gente aguarda. Aí o pessoal tá fazendo aqui também. Eu mandei fazer mais um lugar de fazer pedra? Não lembro. Não, pior que não. Tão só recolhendo mesmo. É, eu não curti muito... Assim, pra falar coisas que eu não gostei no jogo, tá? Eu não curti muito essa mecânica da maneira como você aumenta as pessoas do reino. Não curti muito, não. Porque é baseado no tempo que você joga. Então, tipo, você fica travado nos dias que você joga. Né? Se você for recusando o fabulinho, você vai atrasando cada vez mais o crescimento do seu jogo. Então, tipo, você não pode, por exemplo, sei lá, focar em fazer a cidade... Ó, assistindo o que aí, mano? O que você tá assistindo aí? Tem umas plaquinhas ali, mas tem gente viva aqui também. Você não pode focar em fazer um desenvolvimento mais calmo no início, porque senão ele te atrasa tudo depois. Ó, já tô plantando tudo de novo aqui, ó. Ó, mais dois plebeus. É o máximo que eu suporto até agora. Aí, novo marco populacional alcançado. Muito bem, agora podemos nos chamar de cidade. De agora em diante, sua família esperará... É, que os pagamentos recorrentes... Eu achei que essas moedas era eu que recebia, tá? Mas sou eu que pago ao fundo familiar. E aí, recebi 400 moedas, liberou o hospital, fornece cuidados aos fabulinhos doentes, adiciona mais trabalhadores, aumenta a capacidade de pacientes. Show de marionete, deve ser tipo teatro. Um cafezinho, isso aqui não tinha. Show de marionete não tinha. Galinheiro grande. Ah, aqui as coisas que falou que só liberava com cidade pequena, libera com cidade, ó. Um chiqueiro, o ferreiro, o quartel... Ah, agora eu posso ter soldado. E arqueiros. Transforma fabulinhos em espadachins. Esse é o alojamento pra soldados, e aqui a gente pode transformar eles em espadachins e ar... Nossa, muita coisa de uma vez. Tá, eu tô com 1.200 moedas, coleta aqui, que eu alcancei o nível de cidade, beleza. Eu preciso terminar essas construções aqui, ó. Preciso do básico. Preciso do básico. Tava até pensando em tirar aqui e aumentar a quantidade de extração de madeira. Mas vamos deixar essa quantidade aqui só pra ver qual é que é. Só pra ver o quanto que ele... E era um pra cima a estrada aqui, né. A estrada é aqui, ó. E essa aqui não existe. Aí. É... Tá, já tá tudo pago aqui, ó. Só falta construir. Vamos acelerar, então. Bora. Não tem nenhum evento pra fazer. Eu dependo de produção. E pra produzir, eu preciso que essas coisas aqui sejam construídas. Ih, morreram... Alguém morreu de fome já. Caramba, mano. Eu já passei por isso já também na outra série, de tirar a galera das fazendas e esquecer de pôr de volta. Inclusive, eu esqueci de pôr aqui também, né. Ah, não. Acabando o pescador, a galera tá lá. O peixe não rende, né. 185 moedas. Recebi. Por que que não tá aparecendo aqui construção? Aqui eu preciso pagar... Não. Enquanto não construir aqui, não faz o resto, né. E aí, mano? Vocês querem um convite pra vir trabalhar aqui? Aí, começou a chegar o material. Como é que eu tô de pedra? 95 blocos. Aí eu liberei aqui ferro, ovos, carne de porco e arma. É, a carne de porco a gente sabe que tem uma vara de porcos aqui, ó. Vamos ver na parte de produção. Onde eu trabalho com esses porcos. Mercado. Extrator de líquido prismático. E eu tenho espaço pra mais um plebeu. Ó, termina essa casa aqui, mano. Pra nós, que senão os caras vão embora. Tô com 22 tábuas. Três dias pra ir embora não vai dar tempo. Tem que aceitar um plebeu. Tá vendo? É isso que eu tô falando, ó. Você fica limitado ao tempo que passa do jogo. Pra poder aumentar a sua população. Aí eu achei bem zoado. Tá bom. Vamos lá. Os caras foram embora. Invento mundial. É, alteza. Como o meu de mercador. Bah, bah, bah. 30% de desconto. Aí, é, madeira por ferro. Madeira por... Putz, eu vou querer, hein, mano. 160. Putz, eu vou ficar com pouco tronco. Eu vou trocar por nobreza, então. Podia ser carvão pra gente terminar aquela missão ali, né? Mas tudo bem. E esse ferro eu vou colocar por enquanto. Pode pôr aqui, ó. Que a gente ainda não tem onde utilizar ele, mas já já a gente vai achar algum lugar pra colocar. Temos eventos chaves aqui. Por exemplo, o hospital. Guilda do mensageiro só pode ter uma. E os porcos? Ah, aqui, ó. Chiqueiro. Posso pôr em qualquer lugar? Vou colocar aqui, perto dos porcos. Ó, a área gigante que o chiqueiro pega, ó. Peraí que eu tenho que tomar cuidado pra ele não me zoar aqui, ó. Vou colocar o chiqueiro mais pra cá, assim. Essa rua aqui, ela vai passar em volta aqui, assim, ó. Aqui pra cá. Daqui pra cá. Vai dar a volta. Encaixar aqui, ó. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ainda sobra um espaço aqui pra decoração. Vou colocar... Eu achei que esse canteiro era maior. E esse aqui? Pô, não tem nada que dá uma decoração maior? Cadê? Eu liberei aqui uns negócios. Não liberei, não? Ó, esse aqui não. Cadê? Liberei várias coisas aqui, ó. Jardim musical. Eita pomba! O que que usa pra construir isso aqui? 20 pedra? Torre do relógio. 30 pedra e 30 ferro. Qual é a área? Nossa senhora, olha o tamanho. Pô, a torre do relógio vai ficar legal aqui, né? Na área central. Jardim musical. Quanto custa? 20 blocos de pedra. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Não sei se é uma boa ideia eu colocar ele aqui. Depois eu não sei se eu vou conseguir movimentar. Peraí, cancela. Cancela. Não vou pôr agora, não. Aí, beleza. Consigo trazer mais plebeus agora. Tem que deixar a galera construir, tá? Não tem jeito, ó. Então, já traz nego aqui pra trabalhar na serraria. E a gente vai fazer casas pra eles, tá? Não se preocupa, não. É que eu tô só fazendo a área de produção mesmo. Uma área de produção dedicada. Tem aqui a torre do sino. Que também é uma área grande. O farol. Que precisa estar colocado na água. Na beirinha da água. O farol. O farol tinha já, se eu não me engano, tá? Precisa de água, então, pra ele. Beleza. Qualquer água? Vamos ver. Não é qualquer água, não, tá? Ó, loja da cidade. Vamos colocar a gente aqui em todas as lojas agora. Ok. Aqui, ó. Desejabilidade. Aqui também. Beleza. Começou a subir os vegetais. Eu preciso de mais comida. Tem quanto de gente disponível? 14. Vou fazer mais uma fazenda aqui, ó. Tá feia a comida. Trigo? Não. Vegetais mesmo. Fazer aqui, ó. E aqui a gente planta... É, não era isso, não. Por que que saiu dois a mais aqui embaixo? 40. Aumentou? Ok. Pode construir. Mais um eventinho. Conversamos profundamente a respeito da nossa crença. Que felicidade nunca é demais e gostaríamos de botá-la à prova. Iniciar a missão ser feliz ou não feliz. Tempo limite 30 dias. Recompensa 5 de nobreza. Aumente a felicidade até 80. Vamos arriscar? Vamos arriscar. Vamos ver quanto falta aqui pro pé de feijão. 180 dias. Passa rápido. Eita, agora você é 3 visitantes agora. Eu acho que eu preciso começar a pensar em expandir o meu próximo condomínio, né? Pera aí. Como é que estão as construções aqui? Beleza, todo mundo trabalhando. Eu tô estranhando, sabe o quê? Que essas áreas aqui já foram pagas, mas não tá aparecendo em cima o material pra construção. É isso que eu tô achando estranho. Será que bugou? Aqui também não tá aparecendo, ó. Aqui tá, ó. Eu vou cancelar e fazer de novo. Tô achando bem estranho. Porque tá mó tempão ali e eles não constroem. Um estoque aqui. Aí, agora apareceu, ó. E aqui é só madeira. Aí eu vou fazer mais um estoque aqui. Construir. Esse aqui é só carvão. E aí mais um estoque aqui. E esse aqui é só tábuas. Dessa forma. Certo? Qualquer coisa a gente dá uma... Uma loucura pra cá, pra baixo aqui. Trabalhando eles estão, ó. Porque tem... Pera aí, ela tá pegando o tronco da outra casa? Ah, não. É o dela. Aqui, ó. Os troncos tão chegando aqui. Então a produtividade tá aumentando bastante agora já. Pelo menos aqui. E aqui também. Parece que bugou tudo, ó. Vamos ver se o dinheiro volta. Voltou. Vou ter que refazer de novo manualmente. Saco, hein? Não tá aparecendo em cima o material que vai usar. O que será? Tem algo a ver com a distância, talvez? Porque tá bem longe da casa dos construtores, né? Vamos ver já que ela tá trabalhando em um ritmo confortável. Ok. Vou tirar esse finalzinho aqui pra não ficar estranho. E a gente coloca uma ruazinha aqui atrás de tudo aqui. Aqui já é... Aqui já é pra inglês ver, né? Essa rua aqui já é pra inglês ver. É... Vamos fazer o próximo condomínio, então? Porque vai chegar mais gente. E eu não tenho onde pôr. 24. Eu quero aumentar a quantidade de plebeu. Então é mais uma. É três distâncias do pé de feijão. Um, dois, três. Aqui. Um aqui. Essa é a ideia do Marcelão. Outro aqui. E outro aqui. Tô maluco? Tô maluco, certo? Por enquanto não vou construir tudo isso aqui de uma vez, é claro, né? E a gente faz um negocinho legal aqui, ó. Já que a galera gosta de decoração, a gente fecha aqui, aqui, aqui e aqui. E aí cada um vai ter seu esqueminha igual eu fiz ali, ó. Então a rua aqui que vem pra cá, pra trás. Qual que é a distância? Dois, quatro, cinco... É cinco, né? Vou colocar seis. Vou começar por esse aqui. E aqui a gente faz o mesmo esquema. Faz um três por três. Ah, tem que tá anexado primeiro nele aqui, ó. Aí, ó. Depois a gente fica livre pra... Construir. Caramba, não tem jeito, ele pede pra anexar a lateralzinha aqui em algum outro, que senão ele não libera até aqui, né? Aí remove esse aqui, ó. É isso, né? E aí repete o mesmo layout. Dois, três, quatro, cinco, seis. E do outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui não tá. O seis. Um, dois, três, quatro. Certo? Essas outras áreas não precisa. O arco ali também não precisa, só precisa disso aqui. Mais três plebeus. Venha. Vai ter comida pra essa galera? Vinte e três dias. Tá, dessa vez eu não vou tirar o povo do... Dessa vez eu não vou tirar pra eu não esquecer. Porque eu tô jogando na velocidade um pouco mais acelerada. Falando que eu preciso de ajuda. É... Tá, eu não tenho. Gaste 150 moedas em troca de... Em troca, a população do seu reino aumentará em dois plebeus. Se tiver alojamento... Puts! Vamos dar uma seguradinha? Não vai dar, não vai dar. Porque os alojamentos estão cheios. Pera aí, deixa eu dar uma pensadinha aqui. Só tem espaço pra mais um. Tá sem carvão, ó. Galera vai morrer de frio. Mano, por que que tá demorando tanto pra construir aqui no canto aqui? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou construir duas cabanas de operária aqui. Só pra fazer um teste. Eu quero... Prioriza as duas aqui pra mim, por gentileza. A gente vai morrer gente, hein. Eles tão trazendo, ó. O material. Mas tem que espalhar mais cabana de operário. Porque... É muito essencial. É, o pé de feijão a gente não vai ver nesse episódio não, viu? Ó, o primeiro lote de estoque já foi feito aqui, ó. Então tábuas ficam aqui. Vai ter que botar gente pra trabalhar nesse estoque aqui. Pelo menos um. Ah, tá aqui, ó. Tava aqui, mano. A distinção. Perto da casa, média distância e longe da casa. Entendi. Tava aí o tempo todo. Tinha que clicar aqui, ó. Administrar trabalhadores sem carvão. Carvão tá dando trabalho, hein. Mas é muito demorado, mano, pra produzir carvão no jogo. Vamos fazer aqui o restante das... Vou ter que tirar essa berolinha aqui. E essa aqui, certo? Tá saindo fumaça ali, mas não conta, né. E aqui a gente puxa a rua aqui e o dinheiro não para de entrar, tá? O problema não é dinheiro. Até aqui por enquanto e até aqui por enquanto. Ó, vai ficar bem legal, ó. Tem que receber esse cabra aqui. Vou pagar logo esse condomínio? Pronto. Vou pagar logo essa bagaça. Cadê os operários daqui? Tá começando a passar um monte de gente andando aqui agora. Vou botar essa galera pra trabalhar. Aí. Ah, já trouxeram os porcos pra cá já, pô. Sem fabulinho disponíveis. Quem trabalha aqui é camponês. Funciona durante o inverno? Hum. Vou tirar aqui um daqui. Nem tinha gente aqui. Preciso trazer mais camponês, né. Preciso trazer mais camponês. O negócio tá feio. Ou seja, usar essa área aqui pra fazer mais casas, ó. Aproveitar o poço aqui, ó. E fazer assim, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São mais trinta, né? Onze, doze, treze. Peraí, até onde vai o poço aqui, Marcelo? É que dá pra fazer o outro poço, né? Mas eu não sei se eles usam o outro poço. É, passou uma aqui, ó. E aí vou puxar aqui igual eu puxei lá. E esses aqui não vão ter muito luxo mesmo não, tá? Pô, esse negócio aqui é chatinho de fazer. Vou ir fazendo aos poucos aqui. Vou fazer tudo de uma vez não, que é muito chato aí. Esse aqui é o galinheiro produz ovo? Pra gente já ir usando? É, estão entregando os materiais aqui, mas eu não tenho... Dá pra trazer um camponês. Vamos acelerar aqui, ó. Essas duas. Colocar um galinheiro aqui atrás. Vamos ver se ele tá economizado na comida. Isso aqui vai atrapalhar a desejabilidade da área? Deixa eu ver. Bom, não vai ter o que fazer, tá? Aqui eu não tenho espaço pra trazer gente. Recusar o pedido. Tem uma nova moda na cidade. Cinco de nobreza e gasto 120 moedas. Quanto é a capa vermelha? Quero me unir a vocês. Tá, vamos pegar esse aqui de 90 dias. Eu prefiro a recompensa. Deixa eu ver aqui se estão construindo agora. É, o material tá chegando aqui pelo menos. Estamos na primavera. Dois fazendeiros em cada fazendinha. Tá bom, né? Eu preciso trazer muita gente agora. É, acabei coletando tijolos de pedra demais para minha nova casa de férias que planejo construir. Porém, agora minha esposa está dizendo que as casas de madeira são mais bonitas. Você poderia realizar uma troca? Eu posso esperar um pouco se precisar de tempo para... Tá, vamos lá. 30 tijolos de pedra e gasta 30 tábuas. É interessante. Eu não tenho tijolo de pedra. 50 tábuas por tijolo de pedra. Muito bom. Gostei. Gostei. Essa troca vale a pena para mim. Deixa eu colocar esse tijolo de pedra aqui. Já fica disponível para construir. Tá. Agora eu tenho pedra, então. Coloquei o galinheiro aqui. Aqui ainda faltou alguma coisa. Botar aqui uma hortaliçazinha e continuar trazendo gente. Já priorizei aqui, né? 4 aqui. Construir. Mais uma fundação. E tira essas duas. O macete é esse. Cabana do lenhador finalizada. Se eu vi que o touro... Ah, agora foi. Tem gente? Já põe os 3 para trabalhar. Pera aí que já vai ter espaço para entrar gente. Calma aí que eu estou sem madeira. Vou colocar aqui. O que tiver de gente disponível, vou colocando. Como é que tá? Ainda tem 5 desempregados. Agora a galera vai trabalhar, tá? Pode correr aí que agora o pau vai tourar. Já põe gente no carvão também. Um novo evento. Vamos lá, herói. O que nós temos aqui? Dois gnomo. Vamos ver aqui. Cadê meu herói? Tá do lado. É pra matar? A gente mata. Finalmente te encontramos. Viajamos de muito longe para conseguir ajuda de alguém com a sua reputação. Gnomos tem recebido a culpa de todo tipo de atrocidade realizada por Goblins ultimamente. Pode nos ajudar a endireitar as coisas? Utilizando a cabeça, a reputação e o suborno, você se compromete a espalhar a mensagem. Recebe 5 de nobreza. Peraí. Suborno eu recebo nobreza? Tá bom. Utilizando a cabeça, a babá, a reputação. Putz. 20 de nobreza por 300 moedas. É claro que eu quero. Tá feita a troca. Eu não tenho tábua pra terminar as casas, infelizmente. Mas agora eu vou ter. A galera vai chegar em peso aqui pra trabalhar. 4 lenhador vai ser bonito, hein? Só que eles estão muito longe, tá? Das casas aqui. A gente vai mudar o esquema aqui. Por isso que eu tô fazendo essas casas aqui, ó. O reino já tá ficando gigante. Ó o pé de feijão, o tamanho que já tá. Eita pomba. Nem me toquei. Quanto falta? 124 dias. Tá na metade. Evento. Ó os pedintes aí de novo. Sinto muito. Não posso ajudar. Calma. Calma que eu posso tentar depois de novo. A galera tá aí com fome, viu? Eu voltei pra fazer mais uma horta aqui. Mas eu acho que eu preciso de mais. A galera come. Aproveitar aqui, ó. Fecha aqui. Talvez comprar essa área e colocar pra pescar aqui também, né? De qualquer maneira eu tenho que comprar mesmo. Terrenos. Aqui, ó. Compra aqui. 450. Aí, não vou comprar não. Vai fora. Magulho caro da bexiga. Colocar mais uma fazendola aqui. Mais uma aqui. Opa! Atinga uma população de 100 fabulinhos. Ganhei outra conquista. Tô gostando. Tô gostando. Puxar aqui agora mais abóboras. Ah, por isso que tava dando aquela hora. Pode construir. E aqui também. É... Cenoura? Cenoura eu já plantei. Couve-flor. Couve-flor eu já plantei, né? Aqui é couve-flor, então é repulho. Agora eu tenho espaço pra trazer no gente. Vou trazer vários agora. Pode construir. Aí, beleza. Seis empregados. Ah, já tá construindo aqui, ó. Eu posso... Agora eu posso começar a escolher quem... Quem chega na cidade. Tem dois avisos aqui, ó. Um é de água. E o outro é de... Falta o bueiro. Opa! Vamos resolver o do bueiro agora. O bueiro é aqui, certo? Tem que ter alguém na administração desse condomínio aqui, ó. Tiazinha. E aí o poço. Mano, ficou legal isso aqui. Mas eu acho que ele some depois, né? Ficou legalzão. Vamos ver. A impressão que eu tenho é que ele tá envergando. Não tá envergando, não? Deixa eu dar uma afastada aqui pra ver o tamanho desse bicho aqui. É, ele tá grandão mesmo. Bom, pela primeira vez eu vi o carvão subindo. Um bom sinal. É... O Bob, ele vai me ajudar bastante nisso aqui, né? Porque ele diminui o tempo de crescimento das árvores em seis dias. Eu preciso pegar toda essa galera que tá chegando agora e colocar tudo pra fazenda. Pode trazer mais três visitantes, sem problema. Coloca alguém aqui pra produzir car... Ah, tá. Eu produzo por vegetais e eu troco por carne aqui nos porcos, ó. Qual que é o tempo de produção? Carne de porco, 38 segundos. Mas eu preciso da vara de porco pra isso. Então, toda vez que eu compro um terreno... Entendi. Toda vez que eu compro um terreno que tem uma vara de porcos, eu posso fazer um chiqueiro novo. E aí eu troco uma carne de porco. A carne de porco alimenta quanto? Carne de porco recupera 70 de fome. Ele alimenta 7 pessoas. Entendi. Entendi. Por isso que é tão limitado. Alteza, como podemos chamar de clube dos amantes da comida, se nem mesmo temos pão para acompanhar as nossas refeições? Francamente, isso é um ultraje. Precisamos de pão para os nossos encontros. É... Vamos lá. 30 dias pra produzir 15 pães. Ok. Eu não paro de produzir pão? Aqui, ó. O pãozinho tá atorando aqui, ó. Manda. Farinha tem. Tem grãos. Aqui só entra os grãos. Hum, essa frase... Essa pegou, hein. Aqui, beleza. É, estão sem água aqui, né? Vamos fazer... É que eu queria usar o mesmo poço. Eu posso movimentar. E aqui, com o mesmo poço, eu consigo dar água pras duas. Esse poço depois vindo pra cá... Não, aí fica faltando algumas casas. É, fazer o quê? Então eu ponho esse poço aqui, ó. Nossa, movimenta na hora. Tá, faz o bueiro aqui pra mim, rapidão. E eu preciso começar essa extração diferenciada aqui também, dessa pedra aqui, né? Apesar de eu ter bastante pedra já guardada, Eu precisaria processar essa pedra de maneira mais rápida, na verdade. Acho que aqui deu bom, hein. Acredito que aqui deu bom. Olha o tanto de árvore que tem aqui ainda, ó. Esse consegue pegar a árvore lá, esse aqui também. Tá bonito. Mais três camponeses. É, não tenho como ajudar. Perdi nobreza, infelizmente. Ó, já posso voltar a pegar plebeus? Os plebeus... Os plebeus não. Plebeus ainda não, porque eu preciso de mais comida. Tô com medo da comida. Esses caras aqui, eles conseguem pegar todos os peixes? Que eu vou comprar aqui sim, viu? Pra fazer mais uma... Mais um barco. Ó, tem peixe aqui. Tem peixe aqui pra pegar, ó. Vou comprar esse aqui. E vou comprar esse aqui, ó. Eu vou botar mais uma barraquinha aqui de peixe. Eu tô... Tô desconfiado que... Comida não tá vingando. Aqui, ó. Peixe aqui. E peixe... Aqui. Tem mais pedra aqui, agora que eu vi. Essa rua chega até aqui. E... Essa rua... Continua esse macete aí. Pronto. Bastante peixe aqui em volta. Tem comida pra 18 dias. Tá pouco. Tá pouco, tá pouco, tá pouco. Vamos fazer mais celeiros. E começar a armazenar comida igual gente grande. Dessa forma. Eu acho que eu vou até tirar aqui pra fazer uma ruinha aqui nessa lateral. Vou tirar este. E tirar este. E aí a gente coloca o celeiro aqui. E aí essa rua desce aqui e vem pra cá. É... Já era hora de celebrarmos. Quando as coisas estão difíceis, um festival pode ajudar todo mundo a superar as adversidades. Quando as coisas estão boas, um festival melhora tudo ainda mais. O que temos a perder? Se eu pagar, libera o festival e aumenta fabulinhas em 10 por 30 dias. Eu posso pagar com nobreza. Minha nobreza tá caindo muito ultimamente. Vou pagar com dinheiro. Eu tenho bastante. Festival rolando. E eu preciso de mais casas. Ai, meu Deus do céu. Não para. Aqui. Construir. Mais um aqui. E cancela esses dois. Já peguei o esquema. Já peguei o macete. Pronto. Coloquei pra fazer mais 5 casas. Só faltou os anexos, né? Eu tô colocando os galinheiros aqui atrás. Se eu não posso clicar pra fazer todos de uma vez. Eu tenho que estar clicando de um em um. Quero ver o que isso aqui vai me garantir. Porque lá em cima eu abusei da desejabilidade, né? Podia mudar a desejabilidade pra interesse. Seria talvez interessante dar essa sugestão pros... Aí, pronto. Trai mais plebeu. Três plebeus. Hum, não era plebeu, não. Putz. Ah, tem oito desempregados. Beleza. Pera aí. Tem oito desempregados, mas esses... Ah, e os desempregados contam os plebeus desempregados. Aqui. 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 Chegou 82, minha felicidade. Agora, produzir pão. Beleza. Eu tenho que construir um hospital. E eu tenho 21 dias pra construir três estruturas de comodidades. Eu posso fazer aquele esquema de desconstruir e construir de novo. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos deixar pro próximo episódio. Porque senão começa a ficar muito longo. Começa a ficar chato. A gente se vê no próximo... Quanto falta? Pé de peijão. Mas a cidade cresceu bastante, tá? Ela deu uma crescida exponencial. Exponencial não. Deu uma crescida boa. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.